Confira um vídeo onde mostra o reencontro entre o William Levy e Elizabeth Gutierrez, juntamente com Mozart e Dalisa, no ritmo da improvisação muito divertido. Com essa reunião que ocorreu na cidade de Miami, na mansão da família do William Levy, os atores apoiaram fim aos rumores do distanciamento. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Que beijo, açude, açude, mamãe. Eu amo o Brasil. Encontro de casais ocorreu na tarde e início de noite do último sábado, dia 3 de outubro de 2020, na mansão de William Levy. Se divertiram pra caramba. Vem conferir comigo alguns vídeos desse reencontro dos casais. Mas primeiro quero te convidar a se juntar à família Gugatube. Inscreva-se aqui no canal e depois clica no sininho para não perder nenhuma novidade. E sempre quando um vídeo novo for postado, você receberá gratuitamente uma notificação no seu telefone. E seu like também é muito importante. Então não esquece, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui e clica no like, tá bom? Conto com sua ajuda. Vamos crescer juntos. Rumo a meio milhão de inscritos. Vamos embora. Aqui no canal Gugatube, tem o melhor conteúdo todo o tempo. Eu quero beijos. A atriz crioula da Lisa Alegria compartilhou um vídeo desse reencontro entre ela e seu companheiro, o cantor urbano Mozart La Parra. Juntamente com o casal William Levy e Elizabeth Gutierrez, desde a cidade de Miami, na mansão da família de William Levy. Em um ambiente super divertido e entre algumas bebidas entre os casais, podemos ver Mozart improvisando ao lado do ator cubano e a atriz da Lisa no meio das risadas. Durante o freestyle, que o cantor urbano disse, Mozart La Parra se sente contente e feliz com da Lisa Alegria. E ela respondeu ele com um beijo na boca. E o William Levy rindo pra caramba. Podemos ver então que ele não para de rir. Tá morrendo. E é divertido. É muito bom ver isso, né? O William Levy rindo, se divertindo. O curto vídeo entre os famosos se tornou viral nas redes sociais. E recebeu milhões de comentários. Isso é o que há. Eu disse, eu disse de noite e de dia. Há um par de cerveja llena. Essa é a única, vazia. Eu te digo por que está vazia. Porque eu me la bebi e era a minha. A moça La Parra se sente contente e feliz com da Lisa Alegria. Aaaaaaah! Aalmo normal. Por essa ritmita que tirem, me fom a besar. Diga que mora, 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 diga que mora. Muitos comentando sobre o cantor. E outros sobre a declaração de amor de Mozart para sua noiva. Mas é claro que não faltaram os haters, né? Esses estão presentes em tudo. Esse vídeo, então, que a atriz da Lisa Alegria postou em sua conta oficial no Instagram, ela escreveu. Como passamos muito bem. Amo vocês, garotos. Obrigado. Elizabeth Gutierrez, William Nevy e Mozart. Uma relação de amizade. Essa reunião que aconteceu no último sábado, dia 2 de outubro de 2020, durante a pandemia, foi devido à reabertura dos aeroportos depois de vários meses fechado. E que se põe em evidência a boa relação que tem os dois casais, William Nevy e Elizabeth Gutierrez, juntamente com Mozart e da Lisa. E se derrubam os rumores de que a atriz da Lisa estava distanciada de sua amiga Elizabeth Gutierrez. Isto porque da Lisa, que morava em Miami, se mudou para a República Dominicana juntamente com Mozart. E não compartilhava mais nada nem vídeos com William Nevy e sua família. Da Lisa Alegria, então, postou um videozinho curto em seus stories no seu perfil oficial no Instagram. E se mostrou carinhosamente com Elizabeth. Aonde ela definiu Elizabeth como sua irmã. Estou aqui finalmente com minha irmã depois de tanto tempo. Senti muito sua falta, sister. Disse ela. Também já surgiram rumores nas redes sociais de uma possível separação entre William e Elizabeth. Quem juntos são os pais dos adolescentes, Christopher Alexander Levy e Kaylee Levy. Mas ao que tudo indica, existe uma estabilidade no lugar nessa mansão, aonde ocorreu essa reunião. A relação de amizade entre da Lisa, William e Elizabeth começou na telenovela Acorralada, que foi gravada em 2007 pela Univision, aonde ambos participaram. Dalisa é uma grande amiga de William e Elizabeth, porque ela, que até então é a noiva de Mozart, juntamente com William e Elizabeth, que é um ator de novelas como Cuidado com Anjo, Sortilégio e Triunfo do Amor. Se uniram como produtores de um filme Em Braços de um Assassino. Isso mesmo, os dois juntos, William e Levi com Dalisa Alegria, se uniram para serem os produtores do filme Em Braços de um Assassino, gravada na República Dominicana e que estreou em dezembro de 2019. Esse filme com o galanzaço William e Levi sendo protagonista e também produtor, juntamente com Dalisa Alegria. Por isso, essa grande amizade e cumplicidade entre eles. Lembrando que o William também gravou outros filmes no país, na República Dominicana, como O Fantasma de Minha Namorada e Cinderelo. Mas os dois não revelaram ainda se preparam outro projeto em conjunto ou não, foi somente um encontro entre amigos. Ou talvez foi um encontro para planejarem um projeto futuro, talvez. Foi um encontro muito bonito pelo que pudemos ver nos vídeos, né? Se divertiram pra caramba e esse rap, como eles chamam lá, um freestyle, fez o William e Levi cair na gargalhada. E tem mais um vídeo em William e Levi sendo trollado por um grande amigo também, onde achou que era uma foto e na verdade era um vídeo. E quem postou foi o apresentador Ángel Luiz King, que escreveu o seguinte. Obrigado William e Levi e Mozart La Parra pelo grande momento e pelas boas vibrações. E também marcou a Elizabeth Gutierrez. Foi um sábado muito bom para todos, né? Um encontro entre amigos. Como diz a reportagem, depois de muito tempo devido a pandemia, não é verdade? Que os aeroportos puderam abrir e esses amigos conseguiram fazer essa visita, esse encontro na casa do Levi. Conhecer, com certeza, essa mansão. Mas deixa seu comentário. O que você acha da relação de William e Levi e Elizabeth? Meu Deus, gente, mais uma incógnita, né? Ao que parece, então, eles moram juntos e com certeza deve haver uma relação, sim, entre eles. Mas o que a gente acha chato, né, pessoal? Não é que a gente é fofoqueiro nem nada. O que a gente fica intrigado é que eles não postam nada e não falam nada. Eu acho que assim, eles deveriam, pelo menos, dar uma explicação para seus fãs, falar que está tudo bem. Ou então falar que está tudo mal, sabe? Nós, como fãs, merecemos uma explicação. Mas enquanto não chega, né, ficamos nessa incógnita. Se estão ou não estão juntos. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa logo abaixo. E não esquece do like também, que é muito importante para nos fortalecer. Clica no gostei, viu? E lembrando que seu comentário, por favor, que não ofenda ninguém, tá bom? Porque tem muitas pessoas que vêm nos comentários para ofender as outras pessoas. Vamos aprender a respeitar a opinião de cada um, tá bom? Inscreva-se aqui no canal e depois clica no sininho. E compartilha para todos os seus amigos. Vamos crescer juntos. Rumo a meio milhão de inscritos. Não deixe de assistir a esse vídeo, que está aparecendo aqui na sua tela. Clica no vídeo, que você irá assistir e irá gostar, eu tenho certeza. Mas bom, por hoje é só isso. Obrigado por tudo e volte sempre. Por favor, por favor, por favor, por favor.